Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos continuando com a nossa aventura do Josias aqui, né? Pra quem acompanhou no último vídeo, a gente chegou até a Tomb of Giants, né? Foi bem complicado de conseguir chegar aqui até a Tomb of Giants, até a primeira bonfire, né? E aí no final eu acabei morrendo lá nos dois padres, lá nos clérigos, sei lá, que são aqueles caras da igreja lá. E eu voltei ao bonfire aqui e agora a gente vai continuar a aventura pra ver se você consegue chegar na segunda bonfire. Que é a nossa parada antes de chegar no boss aqui do cenário, né? Que é o Nito, beleza? Então a gente começa a jogatina aqui, se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada. É só clicar no inscrever-se aqui embaixo, clicar no sininho e se inscrever as notificações do canal. E segue a página do Facebook, o link fica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza? Então bora lá, vamos seguir aqui, é só tirar essa seta desse mouse daqui, beleza? Maravilha, né? Agora nós temos uma lanterninha que dá pra nós subir aqui, né? Só tem que lembrar que a lanterna não é escudo, né? Porque eu tentei me defender lá na batalha com a lanterna e acabei morrendo. Mas beleza, agora a gente tem que vir, é pra cá, é isso? Não, é pra cá, não. Não, pra lá é depois. É, pra cá... Cara, é muito fácil se perder aqui. Não me lembro como é que... É, pra cá eu acho. Não. Eu tenho que descer lá e matar os cabeças antes, né? É, mas as minhas almas estão lá. Se eu cair ali eu vou morrer, será? Será que eu vou morrer? Vamos pular ali, azar. É, morrer eu não morri, mas perdi vida pra caramba. Cara, eu acho que tinha um jeito de descer aqui sem... Sem me matar, né? Talvez vamos tomar aqui, só... É quadrado, né? Tô... Tava jogando Bloodborne aí os botões são um pouco diferentes, o cara se atrapalha. Mas vamos liberar o Romisão Mesa aqui. Aquele rapaz ali, aquele rapaz ali é... É traiçoeira. Tá, beleza, um foi. Não já foi, né? Não vai dropar nada, não? Não. Cadê o outro? Serão dois, né? Será que... Ah, eles não respawnam, eu acho. Na verdade, acho que eles não respawnam. Beleza. Ele tem esses bichos malucão aqui. Eles são difíceis de matar, tem que cuidar que eles têm um alcance muito bom. Dá pra dar ali duas neles e... A terceira. Oh, porcaria. O alcance deles é... O alcance deles é bem grande. Tenha cuidado com isso. Oh, porcaria, pegou na parede. Oh, caramba. Eu quero economizar um pouquinho de magia, porque daqui a pouco eu vou ter que... Lã, desculpa. Engasquei, rapaz. Daqui a pouco eu vou ter que acabar voltando na bonfire, né? Aqui, beleza. A gente sobe aqui agora. Aqui tem uma parede, né? Essa parede é falsa, então a gente dá uma porrada e ela some. E aí, a gente abre o atalho pra cá. Era ali que eu tinha que ter vindo, em vez de me atirar lá de cima. Sou um animal também, né? Bom, beleza. Qual é a ideia agora? A ideia é o seguinte, ó. A gente vai ter que fazer um esquema meio suicida aqui. Será que eu vou ver se eu consigo... Opa! Passou perto! Descendo a bonfire ali. Será que eu consigo subir algum nível com essa quantidade de alma que eu tenho aqui? Oh, bosta. Comeira a bonfire de novo, hein? Não dá pra subir nada, né? Tem bastante souls ali. E agora nós vamos ter que ir numa parte que assim, ó. Ou a gente morre, ou a gente morre, entendeu? Senão eu vou ficar perdendo muito tempo ali. É uma parte meio chata. Que, na verdade, é só pra gente conseguir pegar o Divine Amber que tem no lugar ali. Pra poder dar pro André depois e... Poder aumentar as armas divinas... Além do mais cinco, né? Então nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Vamos aqui, ó. Vamos descer aqui. E aí, foda, velho. É que ali embaixo tá cheio de Giant Skeletons, tá ligado? O Divine Amber tá lá no canto. E o outro item tá ali, ó. Então nós vamos fazer o seguinte, cara. Nós vamos dar uma corrida ali, né? Isso. Beleza. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Meio... Vamos ver se eu consigo... Se eu consigo derrubar os bichos daqui de cima, velho. Se eu consigo derrubar eles daqui. Vamos fazer uma tentativa. Porque aqui é meio foda de acertar, tá ligado? Aqui tem que esperar eles se afastarem daqui. Eles não podem estar muito perto aqui. Senão eu não sei por que cargas d'água a magia explode na parede, tá ligado? Ó. Eu não sei por que cargas d'água isso acontece. Ó. Pegou, beleza. Vai mais pra trás aí, meu. É, aqui não dá. Vamos esperar eles se afastarem um pouco mais. Ih, pegou em dois, rapaz. Aqui não dá. Não dá. Aqui na frente dá. Aqui dá. Eu acho que tem seis ou sete desses bichos aqui. Eu não me lembro agora. Vamos ver se eu consigo matar todos eles aqui sem ter que me suicidar. Pegar os itens ali é melhor, né? Não vão cair fora daqui. Acho tão cedo. Fica ligado que... Ah, quando eu for fazer isso aqui no PS3, velho do céu. Eu levei um tempão pra conseguir passar dessa parte aqui. Vá. Perto. Perto. Calma lá. Calma aqui lá. Tem que esperar eles irem pra trás lá. E daí é melhor. E daí a magia pega neles. Ih, pegou sem querer ainda. Sem mirar. Tem mais dois aqui embaixo, né? Vai pra trás, meu. Vai lá, vai lá. Dá um role lá pra trás, vai. Olha lá, foi. 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 A gente toca ali mais dia nele. O outro vai ir agora também ali. O outro tá longe. Tá. Beleza. Tem mais um só aqui. Pegou nele. Calma. Muita calma. Calma. O câmera do caramba. Eu não quero descer ainda porque eu não sei se não tem mais nenhum ali. Não vi quantos eu matei já. Nós vamos esperar ele ir pra lá. Aí. Beleza. Agora nós vamos dar mais um rolezinho por aqui pra ver se não tem nenhum outro ali, né? Que eu não tenha visto. Antes de descer ali no meio, né? Pode ser que tenha mais algum ali. Que eu ainda não tenha visto. Bem que eu acho que se tivesse ele já teria vindo aqui me pegar, né? Tem uns que ficam mais no meio da sala ali. Mas eu acho que não tem mais nenhum. Bom, beleza. Vamos arriscar. Vamos descer ali. Pego o item aí. E aí. Acho que não tem mesmo. Isso. Maravilha. Ah, achei que eu ia me matar um monte aqui. Beleza. Peguei o Large Divine Ember. Show de bola. Tá. Agora vamos retornar pra Bonfire lá. Vamos gastar essas almas aqui porque... Senão eu posso acabar perdendo elas, né? Tô com bastante almas. Então... Vou subir aqui. Tem que sair correndo por causa do carinha tirando flecha ali. Aí, beleza. Depois que nós passar aquela parte do carinha tirando flecha, a gente tem que matar o Petschers ali. Tá pra subir um nível, né? Destreza e inteligência estão onde a gente quer já, né? Cara, vamos subir um nível de Vitality então pra aumentar a vida. Acho que é isso aí. A inteligência e destreza já tá no nível que a gente queria, então tá tranquilo. Tá. Vamos lá pro lado. Lá agora onde tá aquele esqueleto que tem as flechas ali. Bora lá. Bora lá com o Rossias. Aqui vai ter dois esqueletos, se eu não me engano. Aqui em cima. Tem que cuidar com as flechas, né? Tem que cuidar com as flechas, né? Ah, faz aela. Não, não porra. Sim. Uma posta. Caramba Tomar essas flechas aqui Pegou no osso, beleza Sobe, 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 sobe Caralho, o tamanho dessa flecha, velho Tá, vou ver se ele não me acerta aqui Ufa, não me acertou, beleza Aqui vai ter um esqueleto Ali, ó, tem um giant skeleton ali Usa o Rommel Sol Mass De novo Ufa, não é que ele errou, velho Tomo essas aí Usa o Rommel Sol Mass de novo De novo E troca de magia Ah, me acertou, rapaz Tomar essas aí de novo, beleza Tem um item aqui, na ponta Larson of a Proud Knight Ali em cima tem mais um item A gente tem que subir aqui, tem uma escadinha Uma escadinha aqui Quase cair fora Eye of Death aqui Vamos lá Não lembro o que tem pra esse lado aqui agora Vamos ver o que tem pra cá Então morreu ainda, né Tem uma subida O que tem pra cá Vai na manha, vai na manha Ah, aqui é aquele morro que a gente enxerga quando a gente vem ali, ó Do... É Lá do Pinwheel, ó Ali é onde a gente matou o Pinwheel A gente enxerga esse corpo aqui, beleza Então show de bola Agora vamos descer de volta lá e vamos prosseguir Avançando pelo cenário Vamos descer aqui direto Pó, caí aí Pó, caí aí Pó, caí aí Baixinho mesmo Beleza Tem um item aqui, velho, ó Eu acho que é aqui, se eu não tô enganado É aqui mesmo Já tem que descer aqui, ó Escorre grandinho Pega o item aí Isso e depois a gente tem que cair ali embaixo Ele vai tomar um daninho Aí Beleza Maravilha Agora corre por causa do arqueiro Que daqui a pouco ele vai começar a atirar Começou a atirar já Show Agora a gente volta pra bonfire Aqui em Tomb of Iron Esse negócio é assim, meu Bonfire é perto O cenário é pequeno, meu Fai Pega o que tem que fazer Pega os itens que tem que pegar Volta pra bonfire Beleza Recupera todo mundo aí E agora vamos lá Vamos seguir adiante Eu podia matar o Petsch agora Mas não vou matar o Petsch agora, eu acho Vou deixar pra depois Quero brigar com ele agora Se eu falar com ele agora Ele vai querer brigar comigo Eu não tô afim Deixa ele quieto aí Agora a gente vai enfrentar um bichinho extremamente chato Que é a Skull Beast Chato, rápido pra caramba Esse bichinho tem que ficar ligado Porque ele é ligeiro E ele dá um dano Rapaz, quando te acerta, velho Tá, aqui beleza Aqui é o negócio seguinte Aqui vamos botar o escudo de volta A gente vai abrir a White Light Gate E põe o escudo Põe o escudo Põe o escudo Põe o escudo Pra cá, pra cá, pra cá Vem pra cá Que tá vindo um Black Knight aí Tá, beleza Cadê o Black Knight? Ele vem, ele vem, ele vem Corre, corre, corre Fica na luz, fica na luz aqui Ô caramba Me acertou Dá ali um backstab no rabo dele aqui Toma essa, toma essa Fazer rápido Foda esse arqueiro Atirando no cara junto Que pra acabar com a stamina do cara Dois palitos Foge não, foge não, velho Ui, cacete Deu, beleza Vai dropar uma Titanite Chunk Show Tá, bota de novo a minha lupinha Minha lupinha, minha lanterna E vamos seguindo adiante Aqui vai ter mais um Scoobist Se eu não tô enganado Ui, cacete Ah, bota de novo a minha lupinha Ah, bota de novo a minha lupinha Tá maluco? Tô batendo o bicho com o cajado Toma essas aí Rápido Sai dali de tiro da flecha Aqui eu não lembro se tem outro Ah, eu tenho que ir lá no arqueiro agora Aquele aqui é de boa É só ficar pertinho dele Ele vai atirar Ele vai atirar o cara Atalar umas porradas nele Beleza Vamos pegar o item aqui Soul of a Brave Warrior Tem um outro item ali Mas aí tem uma Scoobist No meio do caminho aqui Aqui, né Graças a Deus não me viu Troca aqui Troca aqui Agora ela vai vir pra cima demais Deixa ela vir Falei que o bicho é artinhoso Toma mais uma essa aí Pra nós não ficar com pouca vida Aí E Acabou a lanterninha Aqui Não vai ter nenhum bicho aqui Não, aqui foi onde eu vim, né Tem um item lá O McPack ali tem lá Mas enfim Tá, a gente desceu ali A gente derrubou o esqueleto Beleza Não é aqui Aqui a gente veio Aqui, tem que descer aqui Beleza Aqui embaixo vai ter Pra cá tem A Bonfire Eu acho Não tô enganado A Bonfire é pra cá Tem um item ali Ah, esse é o item aquele que eu vi lá de longe FG Shield Tá, não é a Bonfire não Então era pra pegar o FG Shield na verdade Bora lá Bora lá, bora lá Deixa eu ver se eu acho que eu acho que eu acho que é Bonfire aqui Cara, tem um dos lados aqui que vai ter uns bicho Não lembro pra qual que é Não lembro pra qual que é Agora acho que é pra lá Ali embaixo tem bicho Eu já vi que tem O bagulho vai ser foda Eu vou até lançar minha home Só o meso aqui Porque eu já vi que ali vai ser furioso Não pega né Tá muito longe Pô, mas que bicho engraçado Ai, caramba Sai, sai, sai Cara, não foi uma ideia muito sábia Ter vindo pra beira de um penhasco Mas beleza O importante é que a gente conseguiu matar ele Vamos de novo O que mais dificulta o cara aqui na Tomb of Rinds É a escuridão, né, velho A escuridão é foda Tem um beast ali Então Home in Soul Mass Espada E espera ela vir Oh, merda Não vira as costas pro inimigo Porra Ah, filha da puta Achei que não ia pegar E morreu Puta, que pariu Achei que não ia pegar Cacete Tava indo tão bem, cara Tão bem Aí vai lá o babaca E vira as costas pro inimigo Tem que ganhar um prêmio mesmo Puta, perdi um monte de soul ainda Bora lá Pelo menos agora não tem o Black Knight Pra incomodar o cara Tá, vamos correr por aqui Opa Esqueci que tinha esse bichinho querido aqui Ah, lógico Era lógico que eu ia morrer Lógico que eu ia morrer Caramba, me deixa muito puto, velho Me deixa muito puto Faço os bagulhos tudo certo Aí depois chega na hora De ter que ir pro lugar de novo Aí fica nessa afobação E aí acabo morrendo Quer saber, eu vou tocar magia em todo mundo Aqui se foda Vou usar magia até Até não querer mais Vamos lá Vou pegar aqui Perdi as minhas vinte e poucas mil souls ali Mas tá tranquilo Então, tamo de boa Só bota aqui o esqueminha aqui Pra nós poder Beleza Fechou Vamos lá Passo o arqueiro aqui Black Knight já era Não dá respawn Então, seguindo o baile aqui Tem umas cubistas por aqui, eu acho Tem ali, ó Isso, seu animal do pico Não bloquei a magia, né? Não bloquei a magia, né? Não bloquei a magia, né? Tem esse pequeno detalhe também Que eu esqueci Que o esqueleto arqueiro Ele também ataca Só um momentinho, pessoal De volta Bom, pessoal Estamos de volta Tive que dar uma saída ali Buscar uma encomenda Que chegou lá Na portaria do condomínio Mas agora já estamos de volta Aqui, vamos Seguir adiante Olha, ele tem uma bístia ali, velho Caraca, mano Vamos dar mole Esse bicho tava aqui Antes, não é brava Matei esse bicho Antes, matei Não é brava, não Tem que cuidar Porque ali embaixo Tem Uns bichos Bichos doidos ali Esqueletão ali, né? Esqueletão Tô vendo só os aim dele ali Ah, magia Filha da puta Sai daí, sai daí, cara Sai daí Caramba, velho O magia dividiu Ele acertou os dois bonecos Ah, a magia me trollou, velho Boa, tá de sacanagem Pedaço de costela voando aqui Vou descantar do lado Caxa torácica Que coisa errada Beleza Calma aí Muita calma Muita calma Acho que nós já tamo quase chegando Na bonfire Se eu não me engano Aqui tem um cantinho Esse cantinho aqui Vai pra onde? Ah, ah Sabia que a gente tava quase chegando Na bonfire Beleza Ah, fala que agora Tô sem a humanidade, né? Mas eu vou ter que dar Kindle nesse cara aqui, rapaz Não posso ficar com Essa bonfire bichada aqui, né? Então vamos fazer O nosso glitchzinho Aquele maravilhoso O glitchzinho Sereno de sempre Né? Vai Ataca com a start Beleza Use item Show de bola Fazer aquele glitchzinho Básico, né? Pra ganhar a humanidade Pra nós poder Dar um reverse hall E kindle lá Se é bonfire aqui Show Manage restart Tem um kindle lá Duas vezes a bonfire aqui Aqui Beleza Eu tenho a impressão De que eu esqueci Algum item, cara Tem alguma coisa Alguma parte Voltando Não me lembro agora Se você me lembra Se me lembrar No próximo dia A gente vai lá Beleza? Então pessoal Pelo vídeo Hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A gente conseguiu chegar Aqui na bonfire Morrendo só duas vezes Que já foi um grande avanço Então Daqui pra frente O próximo capítulo Eu não lembro se eu esqueci De alguma coisa Eu tô tendo lá A impressão de que eu esqueci De pegar um item Em algum lugar Pra ver se eu lembro Se eu lembrar No próximo vídeo Eu volto lá E a gente pega o item Mostra onde é que tá o item Se eu não lembrar Ou se realmente não esqueci Do item Daí a gente vai seguir adiante Que daí a próxima etapa Daqui pra frente A gente poder enfrentar O boss Nito Que é o boss Aqui da área Beleza? Então Se tu gostou do vídeo Não esquece Deixe aquele joinha Que isso ajuda bastante O canal Se tu não tá inscrito No canal Te inscreve aí Rapidinho Não custa nada Só clica no inscrever Se ali embaixo Tô aqui no sininho Se tu quer receber As notificações Dos vídeos aí E segue a página do facebook Que eu deixo o link Na descrição de todos os vídeos Que eu posto aqui Quando eu libero um vídeo No youtube Eu coloco o link lá Também Lá tem o link De todas as playlists Se também quiser acompanhar Os outros vídeos aí Do canal Beleza? É isso Até o próximo vídeo E valeu!